Você sabia que no início do ano passado o Cano quase foi dispensado pelo Botafogo? Pois é, o jogador que hoje é um dos destaques da defesa no ano passado, por isso aqui não saiu de graça do clube. Além desse assunto, a gente vai contar aqui um pouco sobre a venda do Luiz Henrique, foi oficializado, ele já foi apresentado lá no Olimpíada de Marseille, então vamos trazer aqui todas as informações, tudo que a gente conseguiu apurar sobre essa questão aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes eu vou te pedir aquela moral para você se inscrever no nosso canal, é só apertar o botão vermelho aqui embaixo e inscrever-se para você não perder nenhuma atualização do canal do Reserva Negra. Também deixa aqui o seu like se você já for inscrito, isso ajuda muito o nosso vídeo. Também ativa o sininho das notificações, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Esses vão ser os temas do vídeo do Reserva Negra de hoje, o meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. Você sabia que o jovem Canu, hoje com 23 anos, o dono da zaga do Botafogo, fez uma partida exuberante contra o Vasco? Apesar da pouca idade, se você observar ali os vídeos da Botafogo TV de bastidores, principalmente bastidores contra o Vasco, é ele que toma a liderança do grupo, é ele que comanda o vestiário, é ele que incentiva e dá confiança aos outros jogadores do time. Repito, ele tem 23 anos, parece que tem 32 pela frieza, pela liderança que ele já toma frente no grupo, pelas brigas que ele bota a cara na linha de frente para defender o grupo, enfim. Hoje é um dos jogadores fatalmente mais amados pela torcida do Botafogo, um dos jogadores que a torcida mais gosta. Renovou o seu contrato até pouco tempo, renovou junto com o Marcelo, se eu não me engano, até o final de 2022. Mas, no ano passado, o Canu vivia uma realidade completamente diferente e quase saiu de graça, quase foi dispensado pelo Botafogo. Ele tinha contrato até o final desse ano e, por alguns problemas, ele acabou não recebendo as oportunidades que deveria receber, foi emprestado a Cabo Friense, lá na Cabo Friense ele chegou para a disputa do Campeonato Carioca, mas sequer entrou em campo, não jogou nenhuma partida, não teve sequer um minuto nem entrando no banco de reservas, foi devolvido ao Botafogo sem ser utilizado lá pela equipe da região dos Lagos e, assim que chegou ao Botafogo, ele foi imediatamente afastado da equipe principal, estava treinando em separado, procurando aí algum destino, algum clube que quisesse ficar com ele e levá-lo logo de graça, porque um dos entusiastas disso, um dos caras que trabalhou pela dispensa ou para o Botafogo se desfazer do Canu era o Anderson Barros. O Anderson Barros, ele era muito... ele tinha essa... ele trabalhou para isso, para tentar se desfazer do Canu lá no início do ano passado e, por pouco, ele acabou não saindo de graça do clube. Quem salvou e literalmente salvou a pele do Canu de não sair de graça do Botafogo foi o técnico Eduardo Barroca. O Eduardo Barroca, depois que foi efetivado, ele pediu e convenceu a diretoria de futebol do Botafogo à época de reintegrar o Canu, de colocar o Canu ali para trabalhar com ele junto com o grupo principal. O Eduardo Barroca, que já conhecia o Canu muito bem, não à toa, era um dos jogadores de confiança dele, os dois trabalharam juntos no Sub-20, os dois foram juntos campeão Sub-20. Aliás, o treinador era o Eduardo Barroca e a dupla de zaga campeão Sub-20 era Marcelo e Canu. A zaga titular do Botafogo hoje é uma zaga, é a zaga campeã brasileira Sub-20, então ele já tem um entrosamento de muito tempo. E graças ao Eduardo Barroca, que pegou o Canu, que estava ali dispensado, estava treinando em separado, ele puxou, falou, pô, não joga esse moleque fora não, me dá aqui que eu trabalho ele. E já no ano passado, o Canu fez três partidas ali, entrando no segundo tempo e jogando ali quando havia algum tipo de falta de peças para a zaga. E esse ano, ele já fez ali 20 partidas entre o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. É um dos destaques da zaga, é um dos melhores jogadores do time nas últimas partidas, talvez no último mês, é o melhor jogador do sistema defensivo do Botafogo, pelo menos líder, frio, correto nas divididas, chega firme, mas também sabe sair jogando. E uma curiosidade, o Canu, quando chegou no Botafogo, lá em 2014, ele era atacante. Na base do Botafogo Sub-17, a dupla de ataque era Canu e Ribamar. Essa foi a dupla de ataque do Botafogo quando eles estavam no Sub-17, só que aí a equipe ficou sem zagueiros. Na época, o treinador da categoria viu ali algumas características do Canu que poderiam se encaixar com a zaga, improvisou ele ali pela falta de opções na defesa, tirou um cara lá do ataque e colocou na zaga. O próprio Canu falou que achou que era uma loucura, o pai do Canu na época foi contra, falou que o técnico estava maluco, mas no final, deu tudo certo hoje. O cara é um dos melhores jogadores do time do Botafogo. E não à toa, ele mostra ter uma qualidade técnica suficiente para sair jogando com tranquilidade, e isso, óbvio, é fruto dele ter passado anos da sua vida jogando lá na frente. Ele acaba, quem é criado na zaga, acaba tendo um pouco mais de limitações técnicas. Quem joga na frente precisa ter um pouco mais de finalização, de drible, de jogo pelo alto, de controle de bola. Então, o Canu, ele tem essa qualidade fruto da sua origem como atacante, quem diria. Mas é isso, a informação que eu tinha para passar para vocês é que ano passado o Botafogo quase perdeu o Canu de graça. Se não fosse o Eduardo Barroca, jamais estaria vivendo esse momento no Botafogo. E se não fosse ele também, claro. Porque ele próprio admite, ele deu uma entrevista falando sobre isso hoje ao Globosport.com, e lá ele fala que, além, obviamente, da nova oportunidade que ele recebeu ano passado, quando foi reintegrado, ele mudou muitos hábitos da vida dele fora de campo. Hábitos tanto quanto alimentação, horários, quanto... Tipo, ele diz que largou todas as coisas que não eram corretas para um atleta de alto nível. Então, obviamente, ele tinha ali alguns problemas fora do campo, que influenciavam ali na vida dele, profissional, e quando ele recebeu essa nova oportunidade, ele teve a consciência de que poderia ser a última dele. E ele diz que o empréstimo à Cabo Freire foi muito importante por conta disso, porque ele aprendeu ali, viu uma nova realidade do futebol, obviamente, foi o primeiro time pequeno que ele jogou na carreira, ele tinha feito a base ali, ele passou por Vasco, passou por Flamengo, passou por outros times grandes, mas nunca por um time pequeno. Enfim, Eduardo Barroca é muito criticado por boa parte da torcida do Botafogo, mas algumas coisas a gente tem que agradecer a ele, uma delas é ter salvo o menino Canu, hoje, pilar da zaga do Botafogo. Agora vamos falar aqui do assunto Luiz Henrique, talvez pela última vez vamos falar aqui sobre o assunto Luiz Henrique, porque oficialmente ele não é mais jogador do Botafogo. Hoje de manhã foi publicado lá no BID, no Boletim Informativo da CBF, a rescisão de contrato do jogador com o Botafogo, então oficialmente ele já não é, e ele já foi não só apresentado, como assinou o seu contrato com o Olimpique de Marseille. A negociação ainda não tem números oficiais, obviamente, se tivesse, se vazarem esses números, ou então se o Botafogo se pronunciar sobre o assunto, a gente vai trazer aqui, então talvez não seja a última vez que a gente fala sobre esse assunto, mas os jornais franceses têm colocado que o valor da negociação é de 12 milhões de euros. Se o valor for de fato esse, dá ali algo por volta de 75, 77 milhões de reais, e o Botafogo vai receber algo em torno de 30 milhões de reais, porque, lembrando, o Botafogo só tem 40% do atleta, então sobram ali 30 milhões de reais. Ah, com esse dinheiro dá para comprar o Eric, com esse dinheiro dá para comprar fulano, com esse dinheiro dá para comprar fulano. Esquece, esse dinheiro vai ser penhorado em dois minutos, assim que bater na conta do Botafogo. O Botafogo hoje não consegue usufruir de todo o dinheiro que recebe. Qualquer dinheiro que pingar na conta do Botafogo, vai direto para a justiça em bloqueios, penhoras, e aí vai aparecer algum jogador de 1997 pedindo parte desse dinheiro na justiça, então até que chegue a Botafogo S.A., todo o dinheiro que entrar no Botafogo, o Botafogo não vai ver nem a cor, porque tudo que entra, premiações, dinheiro de televisão, contrato, patrocinadores, dinheiro de classificações, qualquer coisa que entra no Botafogo hoje é penhorado. Então não se animem e nem criem expectativas para o uso desse dinheiro, porque vai tudo para a dívida, a justiça já está ligada, já sabe, obviamente é noticiado, então a justiça sabe que o Botafogo vai receber esse dinheiro, fica ali de olho nas contas para quando bater, bloquear, então não criem sonhos com esse dinheiro. Mas o fato é que o Botafogo recebe 30 milhões de euros, e ao que tudo indica, os jornais franceses têm destacado isso também, tanto o Botafogo quanto o TAC, que é o dono dos outros 60% do Luiz Henrique, deve manter ali um percentual do jogador, então obviamente ele, o Botafogo já tem os seus 2% ali de clube formador, e deve ficar com mais um valor ali do passo do jogador, para caso ele vá bem, uma venda futura, o Botafogo recebe uma fatia desse valor. E é isso, essas foram as informações que a gente tinha aqui para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, nós já lançamos um vídeo hoje um pouco mais cedo, se você não viu, assiste lá, fala sobre as mudanças da lateral direita do Botafogo, tem reforço que chegou, tem dois jogadores saindo ali na lateral direita, então confere o nosso último vídeo, é só você entrar no nosso canal para conferir, e se inscreve no canal para você não perder os nossos vídeos, as nossas lives, todo o nosso conteúdo aqui, que é diário no canal do Reserva Negra, é só você apertar o botão vermelho que está aqui embaixo, escrito inscrever-se, assim você não perde nada se inscrevendo no nosso canal. Também ativa o sininho das notificações, se você já for inscrito, deixa aqui aquele like esperto, compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, passa nas nossas redes sociais, Reserva Negra Oficial, passa na loja do Reserva Negra para comprar produtos oficiais, licenciados do Botafogo, Reserva Negra.com.br, loja do Reserva Negra.com.br, ou loja Reserva Negra.com.br, e também passa no nosso site, Reserva Negra.com.br, para você acompanhar todas as notícias do Botafogo ali, de forma escrita nas nossas matérias, e é isso, até amanhã, amanhã a gente volta aqui com o conteúdo, e valeu!